Boa tarde, me chamo Pedro Henrique Tuzo da Minx e vou apresentar o meu trabalho intitulado Conflitos Bioéticos e Tomadas de Decisão do Trabalho de Saúde e Trânsito Poder me Acabar pela Covid-19. Esse trabalho foi orientado pela professora Dice, Bélez Guilherme e com orientação da Luz Sardina Continelli. Bom, nós percebemos aí que a Covid-19 instaurou uma crise de saúde pública, né? Nós vemos aqui um gráfico que mostra o aumento exponencial do número de casos nos Estados Unidos, onde nós saímos de zero casos para mais de 35 milhões de casos, só nos Estados Unidos. Nós vemos aí, então, um aumento expressivo do número de casos com um longo tempo de internação. Então, está tendo um fluxo muito grande dos pacientes para o serviço de saúde e eles estão ficando lá, eles não estão saindo, não está tendo uma rotatividade de pacientes. E isso causa problemas, como a falta de leitos, como a falta de respiradores, de equipamentos, de profissionais, de equipamentos de proteção individual, gerando conflitos bioéticos, como a alocação de recursos, a triagem e os critérios de acesso a esse tratamento. Bom, os objetivos são sintetizar os principais critérios utilizados para a realização da triagem de pacientes que precisam de cuidados complexos e os aspectos éticos relacionados a esse processo de priorização. Como método, nós utilizamos a revisão integrativa da literatura, com essas bases de dados e esses descritores, com essa pergunta norteadora. Como resultado, nós tivemos aí 498 artigos na nossa pré-seleção e após a aplicação dos filtros de triagem, a leitura dos artigos na íntegra, nós tivemos 34 artigos. Bom, vou aqui discutir então quais foram os principais tópicos abordados pelos artigos. Quem toma a decisão de qual paciente que vai ter acesso ao tratamento, sendo que nós temos aqui uma escassez de recursos, né, de equipamentos, de respiradores e de leitos? Bom, essa decisão foi feita por um comitê de bioética clínica. Os artigos falaram que é injusto que o profissional de saúde que tem contato com o paciente decida, né, injusto que isso aconteça, porque ele pode ser levado por afinidade, ele não vai ser de fato imparcial. Então, o comitê de biótica clínica, que não conhece o paciente, vai ter acesso aos dados clínicos desse paciente e aí sim vai decidir. O critério mais utilizado pelos artigos foram pacientes com maiores chances de sobreviver e possibilidades de auto-hospitalar. E como que eu calculo isso, né, você pode perguntar, mas isso é muito subjetivo, como é que eu vou saber que o paciente tem mais chances de viver depois? Bom, a maioria usaram o sistema SOFRESCORE, que é um sistema utilizado para avaliar os sistemas do nosso corpo, né, então ele vai avaliar comorbidades do sistema respiratório, sistema cardíaco, ele vai ver o paciente que tem menos comorbidades e maiores chances, maiores possibilidades de auto-hospitalar. Os pacientes também, alguns artigos abordaram que pacientes mais jovens devem ter prioridade, porque eles tiveram menos oportunidades na vida, eles também usam o princípio de anos de vida salvo, então nós vamos salvar mais anos, né. Então, isso também foi bastante contestado pelas instituições de saúde da gerontologia, claro que isso é uma discriminação, né, que isso não pode. alguns artigos também abordaram profissionais de saúde, né, utilizando aí o princípio do efeito multiplicador, então vou salvar uma vida para que mais vidas sejam salvas, esse foi um critério bastante utilizado também. Foi percebido que nos países envolvidos, a utilização da loteria, né, então eles não têm os critérios de acesso de fato, isso é feito na aleatoriedade. Os quatro princípios bioéticos, autonomia, justiça, beneficência, na boa eficiência, eles são importantes na criação desses critérios, mas eles não são suficientes, então nós temos aí muitos mais princípios que foram abordados para a criação desses critérios, não apenas esses quatro. E uma pergunta que eu levanto, que me fez refletir bastante na produção desse estudo, que foi o sistema de priorização, ele evidencia que uma vida vale mais do que a outra? Então, se um paciente, ele vai ser tratado e o outro não, por que que esse merece ser tratado? Ele vale mais? E a tomada de decisão foi vista como gerador de ansiedade e estresse entre os profissionais de saúde. Decidir quem vai ser tratado gera ansiedade nos profissionais. Então, como conclusão, nós percebemos que o processo de tomada de decisão, ele é bastante complexo e polêmico, por envolver uma série de questões bioéticas, e ele varia de país para país, então, de acordo com a política daquele país, os mais jovens vão ser priorizados, ou os mais velhos, enfim. E é realizado em detrimento de outra pessoa, então esse paciente vai ser tratado e esse não, por isso gera essa polêmica, que ele deve ser baseado em critérios. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.